Eu procurei a natureza para poder me curar, Felipe. Teve um tempo da minha vida que eu sofri muito. Na Chapada, o que mais me encanta é que eu tenho a sensação de liberdade. O fogo, às vezes, ele é incansável, né? A gente apaga ele, um dia ele vence da gente, um dia a gente vence dele. Falei, moço, eu não quero nada, não. Mais bens, mais terra. Se eu estou aqui de passagem, eu não sou dono de nada. Ah, eu não moraria em nenhum lugar. É nascido e criado pela Serra Chapada Diamantina. Amém. Amém. Amém.